Aqui é o bairro Mamúdia Média, nós estamos trazendo a todas vocês, eu vou falar aqui com o Juscelio Paiva, ele é um profissional da TV Amazonas, afiliada da Rede Globo, é um correspondente, ele vai comentar comigo aí, é um crime realmente bárbaro, Juscelio, você veio aqui também como profissional, com toda a sua equipe para cobrir esse evento, mas é um negócio que mexe com a gente, né? Exatamente, Jota, nós acompanhávamos ali a angústia dos familiares e também da família da jovem que está desaparecida e até do adolescente que foi apreendido estar aqui com a polícia na tentativa de localizar o corpo, né? É uma situação que chama a atenção agora com uma equipe maior do corpo de bombeiros, policiais, civis e militares, esperamos que realmente o corpo seja encontrado, se de fato os suspeitos ontem disseram à polícia que mataram, abriram o corpo dessa jovem e jogaram nesse garapé, se eles realmente estiverem dizendo a verdade, a polícia vai acabar encontrando, tenho certeza agora com a ajuda aí dos mergulhadores que chegaram da capital. É, você está fazendo aqui também, cobrindo, fazendo a reportagem para passar agora no Jandô e vai ser transmitido também, né? Exatamente, daqui a pouquinho no Jandô e regional e também o local, todos os detalhes, nós vamos tentar conversar também com o delegado Lázaro Ramos, que está em campo, está atuando aí. Lázaro Mendes. Lázaro Mendes, perdão, Lázaro Ramos é o ator, né? Nós vamos tentar conversar com ele também, porque ele está desde o início dessa investigação e ele acompanhou de perto aí a situação toda e disse que de fato o corpo pode estar nesse garapé, é uma questão de tempo para a polícia e o corpo de bombeiros encontrar, Jota. Juscelio Paiva é o jornalista, profissional aqui da TV Amazonas na cidade de Itacoatiara, obrigado pela tua participação aqui no portal do Jota. Estamos juntos, estamos juntos aí. Pessoal, olha pessoal, o Juscelio Paiva conversou comigo, vai estar fazendo um resumo do ano 2 e está aqui acompanhando todas essas buscas ao corpo de Elismara. Elismara desapareceu. Deixa eu falar para você aqui, respirar um pouquinho, respirar um pouquinho e falar para as pessoas que estão entrando agora na nossa live ou pessoas de outro município, de outro estado, que não conhecem o caso. Elismara estava em sua casa dia 26, sexta-feira, última sexta-feira, onde dois elementos chegaram na sua residência. Ela pulou a janela, segundo informações de vizinhos, se encontrou com esses rapazes, tomou rumo ignorado. Ficou desaparecida sexta, sábado, domingo, sábado o pai dela registrou um boletim de ocorrência, o seu Juscelio Ma foi até a delegacia de Itacoatiara, registrou um BO, pelo desaparecimento de Elismara. Elismara não foi mais vista, desde então, iniciou as buscas ao corpo de Elismara, aliás, a Elismara, né? Ainda não sabíamos se ela estava viva ou morta. Várias histórias foram contadas e a polícia, muito competente, a polícia civil, coordenada pelo delegado Lázaro Mendes, capturou os meliantes, que acabaram confessando que executaram Elismara por causa de um celular. Mataram Elismara por causa de um aparelho celular. Jogaram o corpo de Elismara aqui, nesse lago onde a gente está fazendo a live. Fizeram buscas por dois dias superficiais, já que não tinha profissionais do corpo de bombeiro aqui na cidade. O delegado solicitou a equipe do corpo de bombeiros da capital do estado do Amazonas, Manaus, que veio até o local e iniciaram, nesse exato momento, aliás, há cerca de 20 minutos, iniciaram as buscas ao corpo de Elismara, acompanhado da polícia militar, da polícia civil e também de um assassino. Um desses assassinos está na canoa, levando a polícia e os mergulhadores exatamente no local exato onde ele alega ter jogado Elismara. A gente vai virar a câmera agora e vamos acompanhar a chegada deles. Daqui a pouquinho vão estar chegando. A gente vai virar, a gente torce que seja encontrado o corpo de Elismara, até porque esse assassino está com eles na canoa e está apontando o local exato onde ele jogou o corpo de Elismara. Segundo ele, amarrou uma corda, não lembro se foi na perna ou no braço, e amarrou Elismara a uma árvore. Chegando no local, eles não encontraram, já estão fazendo buscas submersas. Os mergulhadores trabalham nas buscas submersas ao corpo de Elismara. Eu vou um pouco mais à frente, só para pegar mais um ângulo daqui. Só para pegar um pouco mais daqui para ver se a gente acompanha. Deixa eu olhar ali, sem a câmera, só para ver se eu consigo ver alguma coisa melhor. Já volto, tá? Vamos saindo aí. É, a gente perdeu visão, né? Visualmente a gente não consegue enxergá-los, os profissionais ali que estão fazendo as buscas ao corpo de Elismara. Bombeiro, polícia militar, polícia civil e também o assassino. Olha, pessoal, como é grande aqui o sítio. Aqui é muito grande. Esse lago é um lago bastante extenso. O corpo dela pode ter... A gente não vê muita correnteza, mas a gente não sabe o que possa ter acontecido com o corpo. Já fazem pelo menos cinco... Já está fazendo cinco dias, né? Do desaparecimento do corpo de Elismara. Olha só para você acompanhar. Alguns curiosos ali, na cerca, você acompanha ao fundo. Deixa eu mostrar para vocês. Algumas pessoas, moradores aqui do Mambo de Amédia, acompanhando. Acompanhamos ali um profissional da polícia civil, né? Fazendo ali a guarda do local. Também aqui um profissional do corpo de bombeiro, o sargento Charles. Olha como você vê aqui, ó. Viaturas da polícia civil, da polícia militar. E aqui, prosseguimos em busca... Olha, já está entrando na canoa novamente ali o sargento Charles, que vai também ajudar nas buscas de Elismara. Vamos acompanhar a saída do Charles? Toda a equipe da imprensa marcando presença no local. Eu vou ler os comentários enquanto a gente acompanha o sargento Charles ali também, que vai acompanhar essa equipe de buscas ao corpo de Elismara. Eu peço que você permaneça na nossa live, sempre compartilhando, sempre deixando o seu comentário. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, a todos que estão curtindo, e a todos que estão deixando o seu comentário na live do portal do Jota. A gente fica feliz quando a gente vê que as pessoas estão acompanhando o nosso trabalho, estão reconhecendo o nosso ar do trabalho. Nós estamos desde cedo, aliás, nós estamos desde... Pelo menos desde sábado, acompanhando todo esse caso das buscas ao corpo de Elismara.